O Céus está aberto, especiais para poder pedir que a Shem possa escutar o pedido de todos e trazer Mashiach, que tanto nós esperamos e que seja em breve Bezrat Hashem com todas as brocas. Quem precisar de papel tem ali na secretaria e logo mais, é só ir lá e pegar. Quando pequeno me lembro que na escola explicaram para a gente o conceito do Calvachomer do ladrão, significa a dedução lógica do ladrão. Como o ladrão chega à dedução lógica de que ele tem direito de pegar aquilo que ele quiser. Então o estudo do ladrão, a dedução dele, vem através de uma simples lógica. Ele fala assim, eu boto a mão no meu bolso e você não pode mexer no meu bolso, porque eu sou dono do meu bolso, você não pode mexer. Se aqui eu percebi que no meu bolso eu sou mais forte do que qualquer outra pessoa, no teu bolso, que até você pode mexer, óbvio que eu posso mexer. Acabei de perceber que eu sou o cara, no meu bolso só eu posso mexer. Então no teu bolso, essa é a dedução que ele faz. É óbvio que se você até pode mexer, imagina, eu não vou poder. Então a gente sabe que dessa forma não funciona. E muitos anos o mundo ficou, o que é o mais certo? O caminho do comunismo, ou os outros caminhos que a gente sabe, será que o comunismo está certo? Em Hassidim, depois de sofrer muito no comunismo, está muito óbvio que não é esse o caminho que cada um deve servir. E o pessoal brinca que um senhor, ele estava estudando hebraico na época do comunismo, lá na Rússia, e ele está lá estudando hebraico e passa um guarda, o guarda passa e olha o senhorzinho lá estudando hebraico, ele pergunta para ele, desculpa, o que você está fazendo? Ele falou, estudando hebraico, ele falou, e você acha que você vai viajar para Israel, você vai... Ele falou, não, eu estou estudando isso porque me falaram que é a língua do paraíso. Ele falou, e quem disse que você vai para o paraíso, talvez você vai para outros endereços. Ele falou, olha, se eu precisar ir em outros endereços, o russo eu já sei. Então, não preciso mais aprendermos, tem que estudar o hebraico. A grande pergunta que a Bravanel faz para a gente é, na nossa paraxá a gente vê como o Yosef lidera o Egito nos anos de fome, e ele faz um sistema comunista. Ele fez um sistema comunista aparentemente perfeito. Ele chegou, ele recolheu impostos muito grandes. Fez que... Recolheu e deixou a máquina do governo extremamente forte. Depois todo mundo faliu, e o único que tinha dinheiro era o governo. E daí o governo dava a todos aquilo que precisavam. E todo mundo acabou se vendendo tudo ao governo. E o governo virou dono de tudo. Virou dono das terras, virou dono das pessoas. Todo mundo tinha que pagar impostos extremamente altos. E ainda agradecer, porque tudo pertencia ao governo. Então, a pergunta interessante é que a gente sabe que a Bravanel, se a gente for ver no histórico, ele foi quem coordenou o... Tanto foi ministro de economia nos governos Portugal, Espanha e depois até da Itália. Então, a gente sabe que, quer dizer, ele foi o ministro, na verdade, hoje já não é mais da economia, da fazenda. Mas ele que liderou todo o assunto monetário de diversas nações, numa situação onde os judeus foram, infelizmente, perseguidos, etc. Então, a pergunta é, será que é esse o caminho que a Torá quer nos ensinar? Por que a Torá está nos contando como o Youssef... Por que a Torá, a Torá não tem uma palavra fora do lugar? Por que a Torá tem que nos contar de como o Youssef fez todo um sistema de trazer riqueza para o Egito? Por que tem que nos contar tudo isso? Será que esse é o caminho que a Torá nos ensina a lidar? É dessa forma que realmente a Torá acha certo? Há um comentário sobre o quinto capítulo de Pirquê a Volta, a gente encontra, no Amishná, Yud, no Amishná 10, está escrito, Arbá Midod Badam. Há quatro formas, há quatro comportamentos no homem. E a primeira que ele fala, Almer Shelih Shelha, a pessoa que fala, Aquilo que é meu é teu. Veshelha Shelih, e aquilo que é teu é meu. Quer dizer em outras palavras. Ele está falando que é tudo de todo mundo, pertence tudo de todo mundo. A gente fala Amaháretz. Amaháretz, normalmente, é tido como... Ele é uma pessoa muito simplória, o ignorante. Ignorante, normalmente, é chamado como Amaháretz. Seria o ignorante. Há várias explicações do porquê, entre elas, normalmente, é trazido. Amaháretz era uma pessoa que ele experimentava um pouquinho da terra. E ele falava o que plantar aonde. Quer dizer, era uma pessoa que vivia muito terra. Ele falava, essa terra é boa para plantar café. Essa terra é boa para plantar não sei o quê. Então, ele vivia terra, e não vivia outros assuntos a não ser terra. E esse seria um Amaháretz. Então, há uma opinião, que tenta explicar essa Mishná, que é alguém que sabe como lidar com a terra. Então, é alguém que sabe lidar com a popularidade. Alguém que vira popular. E nada mais que chama a atenção da popularidade. O que é falar que tudo é de todo mundo. A gente está no bem bom. A gente consegue virar popular. Consegue vencer uma eleição. A gente consegue ser benquisto. Se a gente for lá, que tudo é de todo mundo. Mas, normalmente, é explicado que Amaháretz, ele aqui, está extremamente mal informado. Por que ele está mal informado? Porque cada judeu sabe que a gente deve estar muito incentivado. Esses dias, eu recebi várias ligações, Baruch Hashem, das minhas filhas, que estavam na colônia. E tinha aquilo que é famoso, o Call of War. Então, o que é Call of War? Você pega uma colônia de férias. Você divide ela em dois. E você fala, um grupo vai se chamar tal, o outro grupo vai se chamar tal. Cada um vai ter sua cor. Então, vai ser uma guerra de cores. Uma guerra de assuntos. E vamos cada um incentivar que você tem que estudar o assunto ao máximo e vencer o outro. Quando você bota competição, você bota, na verdade, deixa a pessoa empolgada. Então, a Maaretz seria alguém tão trouxa, em outras palavras, que ele não entende algo tão simples. Que a pessoa precisa acordar com o propósito de vida. Eu preciso ganhar minha vida. Eu preciso ter meritocracia. Eu preciso saber que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Então, a pessoa não para de trabalhar. A pessoa quer sempre ficar visando o como ele pode evoluir. Então, o sistema básico de fazer as pessoas evoluírem, quer dizer, querer crescer, querer vender, querer comprar, querer isso, querer aquilo, é fazer a roda girar. Não de uma forma que tudo é de todo mundo. Se tudo é de todo mundo, não vai fazer diferença nenhuma. Eu não estou aqui em competição. Xeli, Xelchave, 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 Xeli, quer dizer, aquilo que é meu é teu, aquilo que é teu é meu. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Então, porque isso é um amáretes, isso ele não entendeu, é uma coisa mais básica. Então, se no judaísmo não é assim, por que é tão necessário a Torá nos contar que Yosef foi lá e fez um sistema que aparentemente é um sistema comunista? Para entender isso, vamos voltar um pouquinho na história de como Yosef se tornou vice-rei. Que também é uma história meio diferente. Yosef, ele se torna vice-rei como? Ele interpretou os sonhos dos ministros. Um ministro, infelizmente, não sobreviveu. E o outro ministro acabou virando, voltou ao seu cargo. O ministro do vinho volta ao seu cargo. E ele avisa ao faraó, quando o faraó sonha sobre as sete vacas gordas, as sete vacas magras, ele avisa, tem alguém que sabe interpretar o sonho, Yosef. Tira o Yosef do poço. Yosef sai do poço e ele fala o quê? O faraó vai ter sete vacas gordas, vai ter sete vacas magras, você tem que arranjar dinheiro nas sete vacas gordas para poder dar depois para o povo, que nem a gente estava falando, nas sete vacas magras. Da onde Yosef deduziu que ele tinha que tomar essa atitude? O sonho está falando que vai ter sete vacas gordas. O sonho está falando que vai ter sete vacas magras. Mas da onde ele, de repente, começa a interpretar e falar que você tem que tomar uma atitude? É sim, tudo bem, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu posso saber o futuro, mas quem disse que eu tenho que tomar partida? Ele começou a interpretar o sonho e já falar o que fazer. Por que ele já tomou esse partido? Por que ele já falou o que fazer? Aqui eu vou abrir um parênteses interessante. Vou um pouco longe demais, depois a gente volta. Nós vemos em alguns lugares que o dia que Yosef, ele saiu da prisão, o dia que ele interpreta o sonho, era Rosh Hashanah. Então Rosh Hashanah é o dia que Yosef sai do poço. Na verdade, não do poço aqui, na prisão que ele estava lá na casa do... Calabouço ali, que ele estava na prisão do ministro das carnes, do Potifar. E ele vai interpretar o sonho do farol. É nesse dia é Rosh Hashanah. Interessante uma análise que eu estava fazendo, paralelo aqui. O Rebbe analisa e fala o seguinte. Qual foi o dia da criação do ser humano? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah foi o dia que o homem foi criado. O homem foi criado em Rosh Hashanah. Que dia da semana caiu Rosh Hashanah? Sexta-feira. Não sei se todo mundo já percebeu. Rosh Hashanah nunca cai mais numa sexta. O calendário atual nunca cai. O que quer dizer Loh Adurosh? Nunca cai num domingo, numa quarta, numa sexta. E você pergunta, espera um pouco. O próprio Rosh Hashanah original foi uma sexta-feira e nunca cai mais numa sexta. Por quê? Está escrito Loham Chesed Ibane. O mundo foi criado com bondade. Quem estuda e vê pela Chassidut, pela Kabbalah, etc., trazido que o mundo foi criado nos sete dias. Os sete dias são as sete forças emocionais. Chesed, bondade à direita. Isso representa o domingo. Vura a severidade à esquerda. É a segunda. Por isso muita gente fala, ai, 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 essa segunda-feira, né? Começando aqui, o pessoal fala uma segunda que parece difícil. E assim vai. Segunda, terça é o caminho do meio. Quarta, a gente volta para o lado da direita. O Netzach, a vitória, que é o funcional da bondade. Depois a gente tem, roda o esplendor, quinta-feira, sexta-feira. É o meio. Foi o dia que o homem foi criado. Mas ele também representa, é um centro-direita. Ou seja, o centro da bondade, ligado à bondade. Então, domingo, quarta e sexta, nunca mais pode cair ao Shechanah. Por quê? Deus falou, o mundo foi criado, o mundo foi criado com a bondade divina. Mas Deus falou, nunca mais eu quero que a pessoa enxergue que ele vai começar o ano com essa dádiva divina, tudo de mão beijada. Tudo Deus fazendo essa bondade. Deus falou, não vai ser mais assim. Vai ter que ter meritocracia. Rosh Hashanah, o dia de eu entender, é que se eu não tocar o sofá, se eu não fizer algo, se eu não tiver um movimento, se eu não receber o jugo divino, não vai acontecer nada. Não vai ter mundo. Deus quer que eu faça para merecer. Eu tenho que agir. Rosh Hashanah é o dia que Yosef sai do poço. Yosef sai da prisão. Yosef sai para se tornar vice-rei. Mas antes, ele interpreta o sonho do faró. Ele falou, faró, eu sei que não acontece nada no mundo à toa. Não acontece as coisas para eu ficar assistindo. Tudo que acontece no mundo, é divina providência. Não é para eu parar, cruzar os braços e falar, tá bom, aconteceu, aconteceu. Paciência. Estou aqui de espectador. Não. Ele falou, se Deus fez você sonhar que vai ter sete vacas gordas e vai ter sete vacas magras, a pergunta é, e eu com isso, o que eu estou fazendo para isso? Qual é a atitude que eu estou tomando? O que eu vou fazer para mudar essa história? Então, Yosef ensinou isso, o faró, Então, Yosef falou, você deve ter, vai ser a hora que você vai juntar dinheiro e depois você vai distribuir, vai ser dessa forma. Quer dizer, ele enxergava em cada coisa, ele falava, tem que ter um propósito. Não aconteceu por nada. Do nada para nada. Tudo que acontece, aquilo que a gente sabe, Hasidu tanto nos ensina, tudo que acontece, asgarrá para a tinta, divina providência. Então, não é só que a divina providência e acabou. Eu tenho que fazer parte dessa divina providência. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Voltando então para a nossa história, Yosef, quando ele se torna vice-rei, ele entende que ele tem um propósito, que ele não está aqui para nada. E esse é o propósito de trazer essa riqueza para o Egito. Porque o Egito vai se tornar o país onde o nosso povo vai se tornar, vai se tornar escravos ali, vai estar em exílio, mas tudo isso é para a gente sair com a riqueza. A gente sabe que Deus tinha prometido para o Abraão Mavino que o nosso povo vai vir ali, vai se tornar escravo e depois vai sair Vachrehen, depois disso a gente vai sair com grandes fortunas. E está escrito que foi aberto até parte da riqueza que Yosef juntou. Quer dizer, toda aquela riqueza do Egito estava ali com um propósito, esperando o nosso povo vir e elevar as centelhas divinas. Cada um de nós tem que enxergar que esse mundo aqui foi preparado com um propósito divino. Então a gente vê a matéria aí dando sopa, quer dizer, está tudo acontecendo aqui, o mundo está aí e não é à toa. O mundo está aqui e tem que ser mexido, tem que ser movimentado é para eu poder levar a centelha divina que está aí. Então, tudo isso que aconteceu, todo esse domínio, todo esse formato que Yosef foi lá e Yosef desceu e Yosef está ali mexendo é para a gente encontrar cadê a nossa parte, o que eu tenho que fazer e depois entender que o povo inteiro chegou lá, desceu no país mais rico da época para poder mexer com toda aquela riqueza e levar isso para o serviço Yosef. Parte da riqueza nosso povo depois mexeu e usou isso para um Mishkan, para um tabernáculo. Deus falou faça para mim um santuário eu vou viver dentro de vocês e é isso que acontece com a vida de cada um de nós nós temos que transformar o nosso ambiente num ambiente sagrado e é isso que é uma das coisas que o Rebbe mexeu tanto na data de hoje nós estamos terminando a data de Heiteved a data que do Dida Notsah da vitória o Rebbe falou bastante da vitória dos livros do conceito da gente ter uma casa onde a gente sente que é um ambiente judaico onde é uma casa uma casa cheia de livros então cada um de nós deve sentir no seu ambiente porque tudo acontece aqui na minha vida é para eu eu tenho esse ambiente para transformar esse ambiente num ambiente mais sagrado o como eu vou fazer de ter a minha casa alguém entrar e sentir essa é uma casa judaica uma casa aqui que eu estou sentindo que tem um propósito diferente e é dessa forma que o Rebbe enxergou tudo aquilo que ocorreu ficou um ano e sei lá cinco meses por aí na justiça se você for ver todo mundo que ouve como o Rebbe falava naquela época nos discursos do Rebbe nos Fabregants você via como o Rebbe estava machucado com com tudo aquilo que estava lidando todo aquele vai e vem no tribunal e o Rebbe chegou e falou sabe o que a gente aprende de tudo isso no final das contas que o questionamento era será que Rabat está ativo será que Rabat está agindo será que a gente está vivo será que Rabat está fazendo todas as movimentações possíveis e necessárias para mexer com cada Yudi Yudi então o Rebbe falou a gente agora tem que tomar boas decisões em todos os assuntos para mostrar que Rabat está vivo mais do que nunca então cada um de nós deve aproveitar e enxergar todas as oportunidades da nossa vida e é exatamente esse assunto Yosef não chegou lá à toa Yosef chegou lá com propósito Yosef enxergou que um farol não sonha à toa tudo que um farol sonha é para tomar uma atitude e aí cada um de nós chega na data de hoje pensando tudo bem a gente já falou isso a gente fez falou no Fabrenger o Rebbe pediu para a gente adquirir livros obviamente é para adquirir novos livros é interessante hoje eu estava ouvindo uma Sihá onde o Rebbe dois anos depois Tavshin Memteth ou seja era 88 para 89 o Rebbe estava distribuindo um dólar para cada um de destacar o Rebbe falou vou dar mais um dólar para cada um ou ele próprio comprar novos livros ou ele consertar os livros que ele tem a gente estava falando que o Rebbe pediu para os livros não ficarem assim na prateleira é para usar e não é para ter medo no máximo a gente conserta o livro ou compra novo então o Rebbe deu esse segundo dólar para a pessoa ou comprar novos livros ou consertar os livros dele ou dar para uma segunda pessoa para essa outra pessoa comprar livros ou para uma biblioteca para outra para muita gente poder aproveitar dos livros então chega num momento desse a gente tem que pensar será que eu estou adquirindo livro no sentido não só monetário mas no sentido espiritual será que a gente está pegando e olhando e falando que livro esse ano eu vou estudar mais do que nunca porque esse livro chegou na minha prateleira talvez eu não sei eu comprei numa época mas de repente está lá eu tenho que aproveitar estudar mais do que nunca usar ele da melhor forma que a gente possa fazer isso e estar bem ativo e aproveitar e estudar mais do que nunca e viver que nem a gente falou tudo que acontece não é só para estudar de boca para fora para viver aquilo que a gente faz da melhor forma possível hoje a noite vai ser seis de TV porém nos traz algo relacionado um pouco aquilo que a gente falou aqui ele falou que consta que conheça a Shem o teu pai e sirva com coração íntegro quer dizer com todo o coração o passug em hebraico é então ele fala aqui que tudo que se conhece a gente está falando em termos de Torá no conceito mais profundo deve expressar-se na Avodá quer dizer aquilo que a gente estava falando aquilo que você estudou pode ser a coisa mais profunda eu tenho que saber o que eu posso fazer com isso como eu posso agir na Avodá no serviço a Shem ou seja deve causar um refinamento e uma melhora nos traços do caráter e produzir uma conexão interior com a Shem e isto é o que se chama de Avodá em termos de Rassidut tem mais um tempinho de Rassidut de Rassidut Legenda por Sônia Ruberti